Então, cheguei aqui até a minha penúltima argolinha e a última vai ficar solta. Então, ficaram 13 argolinhas aqui no total. Então, você vai fazer já o final da carreira. Vai fazer 5 correntes, 3, 4, 5 e aí vai deixar essa argolinha solta e já vai fazer o ponto alto duplo aqui no meio do leque para terminar a sua carreira. Ok? Então, eu vou terminar minha carreira, iniciar a próxima para a gente fazer o próximo vídeo.